Notas de atualização na tela, então vamos conferir o que nós teremos de poucas novidades para esta semana. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxSank.se, então bora! É como feito no vídeo de ontem, né? Nós teremos aí a Sasha Nobana, igual eu já apresentei aqui no vídeo anterior, tá certo? E ela nos juntará a pool de invocações. Teremos o estágio 34 da Medalha do Santo, possivelmente teremos aí uma nova skin. Se não me engano, a nova skin nós temos talvez a do Saga Maligno, pode entrar, mas eles não falaram aqui qual será a nova skin, mas eu acho que é a do Saga Maligno, tá? Temos ainda a do Poseidon, de paleta de cores azul, mas ele deve vir talvez como skin flip também. Teremos também o livro da Inipotência do Lune, retorno de skin, então vai ser uma temática voltada para pegar skins antigas aí. E vamos ver se vai ter alguma skin nova ou alguma skin inédita nesse evento do livro da Inipotência no vídeo de amanhã de atualização. Além disso, teremos o evento de Criar Cosmo, Benção Prêmio do Renascimento, né? Que eles começaram a colocar prêmio aqui, mas não tem nada de diferente. Deixa a gente sempre ficar na expectativa que podemos ser surpreendidos, mas a maioria das vezes não. E teremos a benção do Capricórnio com aquele evento de aniversário, que ganha aí uma gema mais barata, alguns diamantes e... É só isso, né? Além desses eventos, pode aparecer alguns novos eventos e a gente fica com a expectativa que, né? Pelo menos na troca limitada, venha a peça As Pedras do Lune, conhecidas como Pedra Onisciente. Então, espero que esse evento aqui venha e venha as pedras, que mesmo para quem ainda não pegou, não tem muitas pedras desse evento, comece a juntar, principalmente por causa do CR do Thanatos. Se for essa lenga-lenga de demorar para lançar o CR do Ogseus acontecer com o Thanatos também, a gente terá o Thanatos somente no meio do ano. Daqui, o quê? Quatro, seis meses, então é tenso pra caramba, né? Vamos ver se vai vir pelo menos as pedras para a gente esquipar, principalmente se tiver skins aí, que a maioria dos jogadores já tem também. Nem minhas perguntas e nem minhas respostas tivemos, então o conteúdo de atualização é esse. Vamos ver se vai aparecer algum evento surpresa, como o registro do Santuário, né? E isso a gente só vai poder conferir mesmo amanhã. Então vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte das enquetes. Já que semana passada eu não trouxe as enquetes, vamos passar aqui as enquetes, né? Ainda tem que fazer o vídeo, ó, expectativas para 2023, né? Ainda não li os comentários e depois vamos produzir esse vídeo. Mesmo passado eu peguei, né, a primeira vez o ranking lendário e aí resolvi perguntar à galera quantos jogadores pegam o ranking lendário aí, pelo menos da minha comunidade aqui, participaram 548 pessoas, sendo que tá bem balanceado aqui a quantidade de jogadores referente a ranking, né? São aproximadamente aí, tudo aí 23 a 24%, com um número até legal, lendário, imortal, diamante e ouro a platina. Então tá bem balanceado mesmo. Quem é bronze e prata, normalmente são contas novas que não conseguem jogar ainda no competitivo. Então hoje nós, eu achava que teria menos lendário. Pra falar a verdade, achei que teria menos lendário e mais diamante e imortal. Mas tá bem balanceado mesmo, de acordo com essa amostra, né? Lembrando que isso aqui é mais comunidade brasileira, né? Já que na minha enquete participam os inscritos do canal, que são brasileiros, a grande maioria. Então, os asiáticos, os europeus, os americanos do norte, né? Não tem aqui, porque, né? Eles não devem nem entender português a maioria aí. Continuando a nossa próxima enquete aqui, qual é o CR que a galera está mais hypado? E de longe, o Miro Divino é o personagem mais hypado, vencendo essa enquete com 63%. Aqui eu coloquei alguns aleatórios aqui, não querendo dizer que eles também receberão o CR. Eu já tenho um vídeo no canal aqui dos maiores candidatos pra receberem CRs no primeiro semestre. E esse vídeo eu vou deixar ele nos cards, junto com os outros dois, né? Que é o da Serafina, né? Que talvez amanhã ela vai chegar aí no servidor chinês. Assim eu espero. E o vídeo de ontem também das novidades mais recentes, das notícias mais recentes aí. Mas eu coloquei aqui o DevTuber, que tem chance também. O Cardia, que é o pior personagem de longe, que o Miro Divino joga ainda mais. Porém, tem aquela memória afetiva, né? O Miro Divino tem uma memória afetiva muito boa aí no game. Já que ele se tornou um personagem bem quebrado quando ele foi lançado. E ele também é um personagem da saga clássica. Então tem muito mais memória afetiva aqui no Miro Divino. O Cardia, mesmo sendo o personagem que eu mais gostaria por ele ser o mais flopado, desde que lançou, o personagem mais flopado depois do Krishna, foi o Cardia. Então, adorarei que fosse ele. Mas a galera não tá nem aí. Tá querendo mesmo o Miro Divino, que hoje ainda consegue jogar com uma certa dificuldade. Mas consegue dar um swing rate aí com algumas builds, principalmente de Shun Divino, né? O legal é que pelo menos a galera aí não tem interesse na Comandante Pandora. Isso eu acho uma coisa muito positiva, porque de longe a Comandante Pandora é quebrada hoje no game. E eu não vejo muito sentido em despertar uma personagem que já é quebrada no jogo, né? Ao invés de nós termos mais opções para jogar, despertar algum personagem que já é interessante para jogar, sabe? É mais legal ter dois personagens de opção para criar estratégias para o game do que apenas um, né? E vai continuar sendo mais um. Outro encaste referente a Lendário também, pegar Rank Lendário, eu coloquei aqui também. Se a galera acha importante pegar Rank Lendário e mais da metade dos jogadores responderam que não, né? Então, assim, olha só, e ainda contamos que tem mais 21% aqui que já acharam interessante, mas não acham hoje mais importante pegar a Lendário. Então, cara, PVP, tem 31 comentários, eu li alguns comentários, tá bem variado aí, tipo, alguns pegam pela premiação, alguns pegam porque é aquela meta imposta para, tipo, objetivo do mês, pegar o Rank Lendário. Tem outros que não se importam, jogam pela diversão mesmo e, ao meu caso, né? Inclusive, eu não me importo em pegar o Rank Lendário. Eu peguei porque, sei lá, estava jogando e tumei aí o Rank Lendário. Desta vez, para mim, meu enrede estava bem favorável das compis flops que eu montei esse mês. É mês passado, né? Que aqui é de dezembro. Que ainda, né? Talvez hoje vai ter live do Shijima, hein, galera? Aguardo vocês lá no canal de lives, link na descrição do canal de lives. Eu vou despertar o meu Shijima hoje. Só falta aí a doação dos dois fragmentos que eu já pedi hoje também. Então, é isso. O Rank Lendário, em algum momento, pode ter sido importante para alguns jogadores, mas deixou de ser importante. E hoje, a galera, a maioria joga mais por... né? Porque gosta do jogo mesmo e não pela competitividade. O sim é mais... a maioria dos jogadores é pela competitividade. Lembrando que se você quiser verificar os comentários também, é só entrar na aba comunidade do canal e encontrar aqui há sete dias postado. Vocês poderão ler os comentários também. Outra enqueste que eu coloquei aqui, quem aí pegou o Aiolos Divino, né? Já que trouxe aí alguns conteúdos do Aiolos Divino na semana passada. E o último vídeo foi pegando o meu e rodando o Gatinho da Fortuna. E como que foi aqui os ups que o interesse da galera no Aiolos. E 64% sem Aiolos Divino na fonte, né? Que não pegou o Aiolos Divino. E apenas 5%, vou colocar aqui o 16 e o 20, tem o Aiolos aí jogável, né? Dá aqui pra jogar com o Aiolos, talvez, que 6 ups que é 1, 3, 3, 4, certo? A maioria dessas builds, 2 ups que é mais pra fechar o treinamento, né? E pegar os recursos adicionais que o treinamento dá. Mas temos muitos jogadores que não estão jogando com o Aiolos Divino. E nada garante que mesmo esses jogadores que já deixaram aí 16 ups que é o 20 ups que é o mais. Mas ainda jogam com o Aiolos também. Então foi realmente um lançamento bem flopado. Continuando, nós temos aqui também um outro vídeo falando da Serafina. Do que a galera gostaria que fosse ela antes do vídeo, né? Falando que realmente ela vai ser capaz de acordo com a sua tradução. E a galera estava mais hypado ela ser DPS. Porque jogadores tem que ser Awakening para todos os personagens que não sejam Camus. Tem que ser DPS, né? E é isso. Pelo menos para ser Aquário tem que ser Congelamento, Controle, né? Tirando Controle, todos os outros personagens tem que ser DPS. E com a Serafina não foi diferente. Eles adorariam que a Serafina fosse DPS e depois fosse Controle. O legal é que ela vai ter as duas mecânicas, né? Na verdade, ela vai ser um pouquinho de tudo para quem já viu aí o vídeo da tradução, né? Controle, dano, né? Que é DPS. Vai ser também curandeira. Vai ser também buffer, né? De resistência a dano aí para a sua equipe. E esse aí, então, foram todos os enquetes das últimas semanas aí que eu não trouxe aqui para o canal. Comenta aí. O que você achou do resultado dessas enquetes? Você curtiu? Você não curtiu? Alguma expectativa diferente, né? Eu realmente tinha uma expectativa diferente sobre o Rank Lendário. Achei que teria bem menos jogadores lendários e mais níveis intermediários que é o Diamante e o Imortal. Fiquei surpreso com esse resultado também. E se você ficou surpreso com algum outro resultado da enquete, deixa aí o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!